e deu muito bom ou mas é vocês estão nessa quando vocês entraram no free fire desde o comecinho ali ou vocês como esse dinossauro o pai viu ninguém imaginava que o free fire ia ficar tão grande igual hoje tá ligado a gente joga era todo torto todo mundo de gava qualquer celular que você tinha moto eu tinha moto g2 não rodava motorola e rodava moto g2 não rodava suave no suave é o gráfico mais lixo que tem entrega não usar o esqueleto do boneco sim o cara só tá lá só o raio-x não rodava não rodava seu celular aquele que leva para o banho tomar banho junto com o celular ouvindo música aí então era desses mas tipo que ano que foi mano que o free fire como as coisas oito 17 17 17 que lançou mas foi tipo eu jogo desde essa época e não tinha ranqueado só casual ligado mas como você é como chegou nesse pai mano tava hypado geral jogava geral é mano qualquer pessoa falava de free fire na rua principalmente geral é mas eu nem ligava eu nem ligava eu não gostava porque eu jogava ponte blank não sei se está ligado claro que então né eu nem gostei tipo jogar ponte blank é esse cara que tinha celular bom tudo joga no free fire como meu moto de dinheiro rodava ficava só lá aí só que aí eu descobri que dá para jogar no pc entregar no emulador aí eu fui dando um pega e pá aí tô aí a sem parar tô aí a quatro acho que quatro anos quatro anos só jogando para isso no free fire é ser dinossauro né tipo ela é primeira leva é tipo a raiz da raiz e guarda como que foi para você que você estava começando e aí demorou quanto tempo para vocês começaram a ficar sabe fazer stream para ver com essa parada rendir alguma demorou viu mesmo papo só tem que ser persistente ali no bagulho porque tipo para pessoa antigamente era muito difícil para ganhar dinheiro com free fire então para fazer stream era mais ainda que o pessoal que a própria eles não faz estranho e e eu que sou eu sou própria e faça estranho ligado nossa que tranca e é um trampo do caralho porque tipo faça estranho até de madrugada tem umas cinco aí depois acordo duas para treinar e vai até tá ligado aí quando acaba os treinos campeonatos lá pelas 10 11 horas aí eu vou abrir lá entregar então é todo dia desse jeito com sua vida é o jogo é o jogo então isso que eu tô falando depois que tipo assim conheceu free fire tô aí sem parar tá ligado para mim é só free fire acordo free fire durmo free fire pensam free fire só free fire a vida já sonhou que fala de free fire já minha namorada conheci no free fire aí eu pensei que você ia falar ela é o free fire não mano mas tipo demorou quantos meses para vocês seja você já começaram aí para streamar para falar caralho meu trabalho minha vida pode mudar com essa porra não foi no passado né o ano retrasado foi foi ela faz muito tempo tipo faz dois anos faz uns dois anos dois anos dois anos e aí e começou como brincadeira tá ligado fazendo ali live ganhando nada né e tipo o começo sempre é mais o mais fudido mas eu contar para vocês o bagulho que no começo que eu passei porque eu tenho sabe por que que eu gosto que conto o começo não é que teve um segredo mas para você contar o que você fez o relato né tá ligado e tipo com o meu irmão começou ali foi bem difícil porque é raramente a família te apoia porque eu tinha 17 anos aí parei de estudar porque tipo só queria jogar queria viver de jogo tá ligado aí o pessoal da família pediu pra mim trabalhar mas eu era muito viciado em jogo tá ligado aí pá aí tipo assim quando o pessoal vinha falar de trabalho comigo eu falava que eu era de menor né não podia trabalhar tem 17 anos aí quando eu fiz 18 ao pessoal caiu em cima de mim e tipo jogava no PC lá você não tem desculpa e não tem desculpa ligado vai ter que arrumar um trabalho para pagar internet para pagar uma casa para pagar alguma coisa aí o que aí eu mas mesmo assim fiz 18 eu não quis ir arrumar emprego não quis só jogava o que é que o pessoal fizeram lá de casa colocaram a senha no PC caralho a para você não mexer e não jogar mais e caralho pique viciado não parecia aqueles cracudo mesmo eu acordava jogando e até hoje eu sou assim e tipo colocar eu fiquei a bicho nesse cara eu não sabia ser no PC e eu fiquei muito puto ligado que eu jogava muito e tipo parar do nada assim tá ligado aí porra aí meu irmão colocou a senha né para mim e atrás do trabalho mesmo assim eu não fui fiquei só em casa mesmo não fui eu sou nojento não foi eu sou nojento eu sou vagabundo né aí aí aconteceu que eu descobri a senha porque ele jogava outros jogos e ele que me passava a senha ligado e assim que tava no PC era a senha dos outros jogos dele aí tipo assim ele trabalhava à tarde aí eu dormi até a tarde quando ele saia para o trabalho eu ia lá para você mexer aí ele chegava de madrugada aí tipo não tinha hora para ele chegar até de madrugada mas quando dava umas duas da manhã eu já saía mas ele não percebia que você mexia não a cadeira quente o seu lugar estranho não 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 eu deixava tudo do jeito que tava tá ligado você tirar uma foto acaba você ia ver agora eu deixava tudo tudo do jeito que tava mano vício nível rádio mano aí aconteceu o que que e aí aconteceu que a gente montou um time pessoal lá da minha guilda lá e me ouve é montou um time só e aí eu teria que sair da minha cidade que ela do Ceará Fortaleza para ir para João pessoa para mim viajar para lá só que aí eu não tinha como levar o PC ligado porque o PC era trancado e como é que eu ia chegar nele para falar que tá ligado não aí algo que aconteceu no dia dessa reunião eu ia viajar no outro dia aí o que é que eu tava pensando eu acho que eu vou levar o PC escondido e foda-se tá ligado eu ia ler eu ia meter essa só que no dia no dia que a gente teve essa reunião meu irmão chegou um pouco antes do que eu saía e ele me pegou no PC ligado nós aí tipo chegou de boa aí eu saí do PC também tranquilo aí eu vi que ele tava de boa aí eu peguei peguei e fui lá cheguei num no papo com ele ligado que poderia mudar a vida com e morar na GH com a rapaziada e tudo e eu teria que levar o PC ligado mas ele entendeu não se tipo assim ó ele eu acho que ele não fez por maldade ligado o te colocar assim ele só queria que eu ganhasse dinheiro e ajudasse em casa mano mas é difícil para uma família mas tipo assim que eu quero dizer que não entende o que a parada que é difícil para uma coisa totalmente nova do do a mãe de um irmão de um pai te olhar assim ele vai ganhar dinheiro com o jogo ainda é difícil assim é o melhor para cima sem o pessoal tipo não acredita tá ligado falar eu vou jogar dinheiro só jogando tipo isso eles não acreditam então eu falei para ele tá ligado aí nesse dia que ele viu jogando ele falou de boa vai lá e só vai tá ligado eu falei que ia ganhar três mil reais vai jogando por dois por mês e no outro dia eu viajei com o PC ligado ele deixou cara deixou ele deixou ele deixou mas antes disso foi mó trampo me arrumar assim eu fiquei muito bolado com ele até hoje eu guardar uma cor dele olha eu estou falando até não nós se fala assim troca ideia pede um dinheiro envio para ele pede um dinheiro envio para ele mas eu quero saber como é que ele fica tá ligado a saber uns anos que eu tenho quatro anos sem falar com o meu irmão também porque o meu treto é meu irmão e nós nos falamos por causa dessa mesma fita nem lembro mas é como que foi você o começo mano começou a zoar também tipo assim eu estudava né como estudava eu tinha um computador certo eu comecei a jogar no PC tinha um computador PC bom aquele PC cagado olha agora minha ideia minha ideia era vender meu computador e comprar uma moto para ser motoboy velho de tanto que o povo ficava me enchendo o saco é foda né eu imagino mano que todo mundo fica na orelha né eu tinha um PC há muito tempo mano e eu sei que uma moto de leilão lá na minha quebrada mil conto nós pega uma tá ligado de leilão sem documentos eu sou da Samambaia lá em Brasília tá ligado caralho isso é DF mano sou eu sou DF tu é de lá não mas já colei muito lá com o grilho pessoal lá pacificadores os caras lá da Samambaia aí lá mil conto nós pegou uma moto tá ligado aí meu sonho meu sonho não eu queria fazer isso minha mãe não deixou vai ao contrário do irmão dele minha mãe sempre me apoiou muito tá ligado minha mãe não deixou vender meu PC aí eu porque porque ela acreditava que você mãe que ela falava que ela falava tipo ela não achava uma ideia da hora de trabalhar de motoboy tá ligado ela preferia você em casa jogando em casa e tipo aí o cara quero vender mas isso aqui não dá futuro aí entrou Free Fire tá ligado e eu fazia um curso lá na época não custo nem lembro do que com os paia acho que era mecânico sei lá que mano sem nem trocar uma roda mas era mecânico você só foi porque você tinha que fazer alguma alguma coisa aliado eu tenho a mesma idade que ele eu acho que eu tinha 17 vocês tem quantos eu tenho mentirão é nessa mente um bom cara e tipo eu acho que tu só entrou no curso para dizer que eu tava fazendo alguma coisa mas eu deixei o saco aí vai jogar muita gente faz isso aí foi isso mano comecei no Free Fire 91 PC porque eu e minha mãe não minha mãe pediu para não vender meu PC era zoado na época né mano não vendi comecei tá aí até hoje velho eu acho que 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 eu acho